A CIDADE NO BRASIL 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 ACHEI A HISTÓRIA BEM LEGAL A CIDADE NO BRASIL 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 E é uma mulher que acaba sendo uma exímia atiradora, mas não só isso. Ela também é super inteligente e faz a própria defesa e tal. A Pearl acaba sendo presa por participar de alguns roubos de diligência. E a gente tem o desenvolvimento da história. Eu não quero contar mais. São, como eu disse, duas revistas. A gráfica nova é muito pequena para a gente explorar tanto a história. Mas basta saber que a Pearl Hart, a Pérola Hart, é uma personagem que existiu mesmo na nossa história. E vários dos acontecimentos da vida dela estão condensados nessa narrativa que o Bozzelli traz. E é bem interessante. Os desenhos da Laura Zucchelli conseguem transitar entre esses vários momentos de forma condensada, mais uma vez. Então a gente vê representações do rosto da personagem que são inspiradas nas fotografias que a gente tem dessa mulher, dessa garota. Então existe uma variação bem interessante e se você vê algumas imagens na internet, você consegue entender a representação. E tudo finaliza com esses desenhos da Annalisa Leone. É uma arte muito bacana nos seus vários cenários que são representados. Enfim, Tax Graphic Novel, número 12 e 14. Essa aqui foi publicada aqui no Brasil em setembro de 2024. Então é super recente. E é lá da Itália, é no romance Afumete, número 16, em fevereiro de 2023. Enfim, eu vou ficando por aqui. Queria só passar rapidão para falar sobre essas duas Tax Graphic Novel. Espero que vocês tenham gostado. Não sei se vocês leram ou não. Comentem nos comentários. A gente conversa pelos comentários. Enquanto vocês me sigam nas redes sociais, arroba o Presta o Gaudio. Lá no Instagram, onde eu falo sobre filmes e séries. Tem o link da Amazon. Qualquer compra no link da Amazon me ajudou bastante a trazer coisas novas, coisas diferentes. Essas Graphic Novels para comentar com vocês. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Então, até mais. E bons quadrinhos. E bons quadrinhos.